E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Matheus Rosseto, meio campista de 23 anos, formado e que até hoje atua no Atlético Paranaense, e que eu entendo que poderia ser uma boa opção de elenco no Cruzeiro para essa temporada 2019. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o atleta, que joga na categoria de base do Atlético Paranaense desde muito jovem, encontrei registros dele aqui a partir do sub-15 lá no ano de 2010, mas o Rosseto se tornou profissional apenas na temporada 2016, em que ele disputa o Campeonato Paulista da primeira divisão emprestado pelo Atlético Paranaense ao time da Ferroviária. Nessa primeira experiência ele joga 11 partidas pela Ferroviária, inclusive marca um gol, e volta para o Furacão com outro status, passando a ser um jogador mais utilizado no plantel. Joga 15 vezes pelo Atlético Paranaense nessa temporada 2016 e marca dois gols, contra Chapecoense e Coritiba no Campeonato Brasileiro. Em 2017 se torna titular do Furacão, fazendo um total de 59 partidas durante o ano e marcando dois gols. Um no Campeonato Paranaense contra o PSTC e outro no Brasileirão contra o Vitória. Começa a temporada 2018 como titular, inclusive se destacando, marcando alguns gols, mas vai perdendo espaço no decorrer da temporada até pelo crescimento do Bruno Guimarães, que não era titular nessa época e se torna um jogador muito importante do time. Totalizando todo ano ele joga 28 vezes pelo Furacão, marca quatro gols, um contra o Atlético Tubarão no Campeonato Estadual e aí marca no Brasileirão contra o Chapecoense, anota contra o São Paulo pela Copa do Brasil e no último jogo da temporada, né, na vitória contra o Flamengo no Maracanã, o Rosseto também vai às redes. Agora nessa temporada 2019 teve um início complicado, jogou muito pouco nesse primeiro semestre, até o momento foram apenas cinco jogos na temporada e ele marcou um gol que foi justamente o gol na final do Campeonato Paranaense na vitória sobre o Toledo por 1x0. No Brasileirão ele jogou apenas dois jogos contra Corinthians e Flamengo, sendo assim pode se transferir para outro clube do futebol brasileiro e eu enxergo o Rosseto como um bom jogador de meio campo que oferece justamente aquilo que a gente mais sente falta nos volantes do Cruzeiro, o dinamismo. É um jogador rápido que gosta de pisar na área, que tem um bom poder de marcação, em algumas oportunidades também já jogou improvisado como um ala direito. Enfim, o Rosseto é o típico jogador que eu acho que o Cruzeiro precisa nesse momento. E entendo que poderia haver uma possibilidade de negócio e nem penso numa compra desse jogador, até porque dinheiro é uma coisa que o Cruzeiro não tem, mas de tentar achar um denominador comum com o Furacão para fazer uma troca de jogadores por empréstimo até o fim do ano, por exemplo. Até porque a gente sabe, o Mano Menezes não é um grande adepto de usar jogadores da base e o Rosseto já é alguém que tem experiência comprovada em campeonato brasileiro. Provavelmente conseguiria chegar de imediato já jogando, né? Cheio de vontade de se provar, já que esse ano teve poucas chances. E seria uma alternativa mais segura do que a gente botar aí, por exemplo, o Ederson do Sub-20, o próprio Adriano. E falo isso especialmente, né? Pelas características do treinador que a gente tem. Eu pensei até numa hipótese, não sei se faria muito sentido para alguém que torce para o Atlético Paranaense, né? Se porventura tiver alguém que torce para o Furacão e está vendo esse vídeo, pode falar. Mas o time do Thiago Nunes joga com três homens ali no meio campo e um deles é o Lúcio Gonzalez, que é um jogador de armação, um jogador mais lento, experiente. E eu acredito que o Cruzeiro tem alguém que poderia fazer essa função muito bem e ser um bom suplente para o Lúcio, que é o Ariel Cabral, que por sinal é um jogador que está em baixa com a torcida do Cruzeiro, não vive grande fase, mas pode ser útil a outro clube. E isso é uma coisa muito comum no futebol, que a gente acaba desprezando um pouco, é que muitas vezes o cara que não consegue jogar bem em um time, ele se transfere e arrebenta em outro. Não acho viável uma compra do Matheus Rosseto, até porque a gente sabe como é difícil negociar com o Atlético Paranaense, mas a título de informação, o valor de mercado dele hoje é de 2,5 milhões de euros e o atual contrato com o Furacão vai até dezembro de 2021. Enfim, eu acho que valeria a pena tentar. Gosto do futebol do Rosseto, acho que seria uma boa adição ao elenco do Cruzeiro e gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acham desse jogador. Peço também que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Lembrando que, se tiver um nome a sugerir para esse quadro de olheiro, deixa aí nos comentários também. Por agora é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho